Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Dom e hoje vamos para uma aula rápida, Klabin. Vamos falar dos indicadores fundamentalistas, do gráfico mensal, vamos procurar oportunidades, falar sobre dividendo, lucratividade e potencial da empresa. Tudo isso no nosso vídeo. Fica no vídeo até o final, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Deixar aqui para você que não sabe, saíram dois vídeos, ontem e anteontem. Um sobre o Banco do Brasil e o outro sobre Petrobras, dividendos, riscos, tudo o que você precisa saber se está querendo entrar na ação ou se já está dentro. No nosso site domb3.com.br, página vídeos, tem um curso completo e de graça para você, aqui do vídeo 1 ao vídeo 8, você pode acompanhar excelentes aulas e aproveite, porque esse curso que está de graça liberado aqui, logo, logo vai para a área restrita e só o membro colaborador é que vai ter acesso a esse curso. Aqui um botão para você fazer parte do grupo do Telegram, outro botão para fazer parte do grupo do WhatsApp, os grupos são de graça, aqui você verifica se está inscrito no canal, nosso melhor conteúdo está por aqui. Chega mais perto, juntos nós vamos mais longe. Se você investe para longo prazo, aqui vídeos fundamentais que você deve ter esse conhecimento para se sair melhor no mercado. E se você quer ficar por dentro das melhores oportunidades em Klabin e em outras 20 empresas, todos os dias eu abro o mercado às 9 horas da manhã, tenho um vídeo de abertura e às 18, um vídeo de fechamento. Sai um vídeo de 7 e meia da manhã com um estudo mais aprofundado, conteúdo completo para você, não perde, viu? Direto para o nosso gráfico e olha aí, Klabin no gráfico mensal. Então, cada bolinha dessa aqui, o início de um ano, e aí a gente tem um preço marcado na tela. Começando em 2019, a ação começou o ano a R$11,42. Em 2020, como você pode ver, começou o ano a R$14,02. Em 2021, começou a R$20,17 e foi onde tocou a sua máxima. E de lá para cá, fez correção. Em 2022, começou a R$19,81. 2023, a R$16,46 em queda aqui e agora uma tentativa de retomada. Em 2024, iniciou a R$19,46 e agora está R$20,68. Dando uma passada nos indicadores fundamentalistas, está aqui o preço da ação. O percentual de subida nos últimos 12 meses, 9%, PL da ação está ficando esticado, o PVP também está alto. E o dividend yield não agrada muito o investidor de longo prazo, mas isso pode melhorar, viu? Dando uma olhada aqui no potencial de rentabilidade da ação. Quem colocou dinheiro nos últimos 10 anos, teve uma rentabilidade de 51%. Rentabilidade baixa, viu? Essa rentabilidade aqui é sem o desconto da inflação e aí não te ajuda muito. Potencial de rentabilidade não existe agora. Segundo a fórmula de Graha, ela precisa cair mais 28% e o preço justo é de R$14,93. Está a 20, então, por Graha, precisa descer ainda mais. Você concorda ou não? Coloca aí nos comentários. Os indicadores fundamentalistas por aqui, ok. Margem bruta, ok. Margem líquida, eu acho aqui que está um pouco apertada. Desce um pouco para os dividendos e você pode ver que no ano do COV, o COV-19, olha aí. Ela até pagou o dividendo, mas em 2020 ficou muito pequeno. 21 também. Vem recuperando em 2022, mas voltou a descer. A média de dividendo dos últimos 5 anos, por causa de 2020 e 2021, é de 3,76. Então, não agrada muito o investidor de longo prazo. Mas os analistas de mercado dizem que a ação agora a esses múltiplos é uma bela oportunidade para o investidor de longo prazo. Em que meses ela costuma pagar dividendo? Fevereiro, maio, agosto e dezembro. Você já anota por aí para não comprar a ação em cima da Datacom e aí acabar pagando o mais caro. Segundo o Bazin, ela precisa descer mais 27,20 e o preço teto é 15,10. Esse é um estudo feito pelo site Investidor 10. Não é uma opinião minha. Você coloca nos comentários o que pensa. Voltando para o gráfico e olha aí. No mensal, você vê que é uma ação que veio em tendência de alta até 2021. Depois de tocar sua máxima histórica ajustada, ela fez um mergulho de mais de 40%, tocou um fundo e vem fazendo retomada. E essa perna de retomada tem quase 50% de alta. Quem comprou no início do ano está positivo. Nós estamos aqui no gráfico mensal. Tem mês negativo desse 1,1 no mês. Quando a gente vai para o gráfico diário, a oportunidade na ponta comprada é se ela faz pivô de retomada. Aqui ela fez pivô de baixa e se perde o fundo pessoal da venda, vai empurrar na venda. Então, para a operação técnica na ponta comprada aqui, tem até um pessoal querendo entrar pelo risco. Nessa correção que buscou a média, se acelera um pouco mais o rompimento desse topo aqui, R$ 21,15, mas precisava de uma correção um pouco maior aqui, porque a gente precisa de uma perna de pelo menos R$ 3,5 para fazer o rompimento do topo. Você fica de olho por aí e vê se a ação faz esse movimento. Tecnicamente falando, quando você olha para o gráfico mensal e vê a distância da média de 21 e o preço, toda vez que Klabin ficou longe da média, desceu até a média. Isso é matemática, não tem como discutir. Você vê que a ação, mesmo na sua máxima histórica, se afastou demais da média, fez uma correção de quase 25%. Agora, se afastou mais uma vez, veio buscar a média, tentou retomada mais uma vez e vem aproximando da média. Isso é muito importante, ficar de olho sempre na média de 21, gráfico mensal e também no gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal, para além da média de 21, nós temos a média de 200 períodos e mais uma vez você vê que toda vez que a ação se afasta da média, tende a buscar a média. Então, o momento é um momento para se estudar mais e se aportar menos de acordo com aquilo que você vê no gráfico. É importante para o investidor de longo prazo estar sempre de olho na média de 21 no gráfico mensal e semanal, longe da média, tende a buscar a média e não tem discussão, viu? É matemática. Quem está comprando para longo prazo está aproveitando os múltiplos e a oportunidade de mercado. Coloca aí nos comentários se você acha que Clabin agora é uma oportunidade ou não. Para longo prazo agora, com esses múltiplos, eu aguardaria um pouco mais para entrar na ação. Mas se você já está, aproveite para fazer um bom estudo e quem sabe melhorar o seu preço médio. Coloca aí nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo e qual a ação que você gostaria de ver aqui no nosso próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, peça para fazer o mesmo pedido que o seu. Vários pedidos sobre uma mesma ação, claro, aumentam as chances dela aparecer por aqui. Aqui, outros vídeos para você continuar estudando no canal e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre, claro, se Deus quiser. Muito obrigado!